Olá, eu sei que quanto aborrecido é estar em casa, por isso fiz aqui um top 5 para vos divertirem em casa, se fazerem qualquer coisinha. Espero que gostem, se gostarem deixem o vosso like, subscrevam se não são subscritos, ativem o sininho, têm a minha rede social aqui em baixo que é o Instagram, que só utilizo o Instagram. Se quiserem mais é só me terem muito like, me terem muitos comentários a dizer, sabendo que não vai haver nenhum. Então temos o pequeno almoço logo amanhã, eu costumo comer tipo cereais, praticamente, é quase sempre, é o que eu mais gosto. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E até o próximo vídeo.